Bem-vindo, senhoras e senhores, a mais um programa Pratas da Casa, um especial e comemoração de 60 anos do Hospital de Amor. Pratas da Casa é um programa onde a gente se emociona, a gente ri, onde a gente conhece mais da instituição Hospital de Amor através dos olhos dos colaboradores, dos causos, das histórias. E hoje é um dia muito especial. Especial porque é o último programa, e isso é complicado dizer, porque vou ficar com muita saudade, porque foi um espaço muito, muito, muito de aprendizado, de trocas. É o último programa, mas é um programa extremamente especial, onde eu estou com três colaboradores do Hospital de Amor, três pessoas incríveis que você, se você não conhece, tem que conhecer, e duvido que você não conheça. Então, senhoras e senhores, recebam com uma salva de palmas, Henrique Prata, José Elias e José Carlos Zapparoli. Sejam muito bem-vindos. Eu agradeço demais pela disponibilidade, porque eu sei que a agenda é cheia. Então, eu quero começar um pouquinho falando... Lógico, a gente vai contar um pouquinho do Hospital de Amor, porque a história de vocês já estão atrelados ao hospital, porque vocês têm há mais de 30 anos, aqui, gente, com quem eu estou. Eles são pioneiros, são da velha guarda do Hospital de Amor. Eles construíram a história do hospital, têm construído a história do hospital. Então, eu queria muito começar conhecendo um pouquinho de vocês, e que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, conheçam um pouquinho das histórias de vocês, e aí a gente vai se aproximando cada vez mais das histórias do hospital, tá? Bom, primeiro que eu quero apresentar aqui é o José Carlos Zapparoli, ele tem 72 anos, atua no Hospital de Amor há 39 anos. 39. Carinhosamente, vou te chamar de Zappa, pode? Ótimo. Muito obrigado. Zappa, me diz uma coisa, o seu hobby é trabalhar? Trabalhar. Trabalhar, trabalhar. Caçar e pescar. Caçar e pescar. Muito bom. Entendi. Primeiro é trabalhar, segundo trabalhar, depois trabalhar e pescar. Entendi. Uma viagem que marcou sua vida foi quando viajou para Alemanha e Suécia com o Henrique. Como que foi essa viagem? O que que te marcou? Foi em 2005. O que que marcou? 2005. Sim, sim. O que que te marcou essa viagem? É, marcou, marcou porque a gente foi ver a tecnologia dos outros países, ver como é que eles tratavam, como é que eles faziam com os pacientes, principalmente os pacientes terminais. Nós visitamos hospitais de Porta do Céu, certo? Hospitais de cuidados paliativos também. Que legal. Isso, isso marcou muito porque nós trouxemos, o Henrique trouxe bastante coisa daqueles hospitais, né? Bem, bem desenvolvidos lá da Europa. Que legal. Foi talvez seja uma das viagens que marcou para todos nós, que talvez os últimos dias, o cuidado paliativo, seja um momento que as pessoas possam ter uma forma de viver toda a dignidade de unir a família, o ente querido, o cachorro, o gato, nós vimos papagaio, vimos cachorro, vimos tudo dentro dos hospitais e nós tivemos um susto de saber que tudo que você tem na sua família, principalmente as pessoas são ligadas com cachorro, com gato, com papagaio, com tudo, tem que viver os últimos dias do seu lado. Então, o hospital tinha essa condição de acolher o amor da família, o amor daquele ente querido que estava ali com a família. Ele vinha não só os filhos ou a mulher, os netos, mas também vinha os animais. Nós caímos de costas de ver que tinha uma diferença toda especial. O acolhimento do hospital era coletivo, as pessoas estavam num hospital que o hospital virava uma outra família, comemorava aniversário, comemorava eventos. O pessoal que está no final da vida tinha festa todos os dias, não é, Zapa? Não era isso? Você foi também nessa viagem? Não, não era. Não? Foi incrível a viagem. E aí eu cheguei, nós fizemos, adaptamos um pouco esse conceito, que o Brasil, a legislação, não permite fazer tudo que a Alemanha faz, mas talvez seja o país que tenha a melhor forma humana, a capacidade humana de dar o direito, os leitos, sessões de 50 leitos de fumantes. Você fuma, então continua fumando até morrer. Respeitando todos os vícios, todos os direitos da pessoa até ela morrer. Então ela morre, vai com a vida plena até morrer em um lugar que ela não... Tem o mercado de pessoas que a amam, né? Mas quando ela chega naquele ambiente, o ambiente já vira uma família também. Entendi. É mais ou menos o modelo hoje do São Judas. Você pegou de referência lá na Alemanha? É, pegamos na Alemanha. Você dá qualidade de vida para esse paciente. Ele tem pouco tempo de vida, mas procura viver com qualidade e sem dor. A equipe de dor é muito atuante no Hospital de Cuidados Paliativos. Legal. As coisas mais impressionantes. Às vezes a gente não se encontra tanto para discutir esses assuntos. Mas o ano passado tiveram uns três ou quatro pacientes, esse ano já teve dois. Um até morreu antes de eu chegar. E eles me chamam lá para dizer que os melhores momentos, os melhores dias da vida dele e todo o tempo que ele viveu está sendo naquele hospital. Olha isso. Porque lá vem o perfume da família, se é oito ou cinco ou seis acompanhantes, todos têm cinco refeições no leito do paciente com ele. Incrível. Tem uma sala, aquele que está nas condições de cuidado predativo, tem uma varanda com cinco poltronas para as famílias, seis. A mil maneiras de entretenimento. Então tem tanta coisa. E ele cai no mesmo conceito daquilo que nós vimos na Alemanha. O hospital vira a própria família. Que maravilha. Então eles têm chance de casar lá, de pescar, de fazer tudo o que precisar fazer com toda a família junto. Não mais ele sozinho. Inclusive, então, esse ano eu fiquei, acho a coisa mais estranha, assim, virou, eles me chamam para fazer outra coisa a não ser de agradecer de estar vivendo os melhores dias da família. Que maravilha. Os melhores dias dele. Pessoas idosas que viveram tanto tempo com a família e tal. É incrível. Nós crescemos muito porque nós temos a última fase com a mesma dignidade da primeira. Perfeito. Perfeito. Isso é maravilhoso. Um trabalho extremamente humanizado, né? Que referência. Boa viagem, hein, doutor? Bom, o próximo convidado, doutor José Elias, tem 79 anos, é cirurgião oncológico no Hospital de Amor, há mais de 30 anos, sendo 55 anos de atuação na medicina. 55 anos? Isso. Eita, tem história, hein? Quanto anos no hospital? 40 daqui de hospital. Não, não, 55 anos de medicina. Ah, mas 40 de hospital. Aqui tem mais de 30, tem quantos? 40. 40? Esse ano faz 40, Eric. Eu vim 82 pra cá. Hoje são os dois mais velhos do hospital, né? Vocês dois. Tem o Rafael. Tem o Rafael. Rafael aqui, né? O Rafael mais velho. Rafael tá antes de mim. Ah, o Rafael tá. Isso mesmo. São as ânculos. São os teios. Os adversos, né? Os adversos do hospital. Que sensacional. 40 anos. Tem história, hein, doutor José? Ah, tem muita história. Tem muita história. Você sabia que eu tenho uma história com o doutor Zé Elias? Muita gente conhece minha história. Eu sou paciente do hospital de amor. Eu tive um câncer de pulmão. Em São Paulo, eu fiz uma broncoscopia pra observar o tumor. Eu tava falando até antes de gravar com o doutor Zé Elias. O quanto ele faz diferença na minha vida. E ele nem imaginava. Porque o primeiro exame que eu fiz no hospital de amor foi uma broncoscopia. Onde o doutor Zé Elias que conduziu isso. E aí eu lembro que ele pegou o diagnóstico que veio de São Paulo. E já comentou. Falou, gente, não pode ser isso. Vamos refazer esse exame. E refez o exame e meu diagnóstico mudou completamente. E aí eu falo, até ele brincou. Falou, eu não lembro. Eu atendo tanta gente. Aí eu falei, você marca a vida de tanta gente. Né, doutor Zé Elias? Não lembro mesmo. Mas essa história sua comprova que essas pessoas que vieram pra cá, elas não vieram por dinheiro. Elas vieram por mandato de Deus. São pessoas que poderiam estar nas clínicas, nos hospitais mais importantes de São Paulo, ganhando uma fortuna, como os médicos privados ganham. E poderiam estar lá. Se eles estão aqui, eles sabem, eles vivem, porque eles sabem que o Espírito Santo iluminou eles pra enxergar uma obra que eles poderiam dar todo o conhecimento deles, toda a sabedoria deles, pra todos. E não só pra quem tivesse dinheiro. E não são homens. São homens de Deus e não são homens do dinheiro. Aí tá o exemplo dos dois que você tá pegando. Exatamente. Que privilégio. Doutor Zé Elias, e me diz uma coisa, qual é o seu hobby? O hobby hoje é ver o jogo do Corinthians. Ah, é corinthiano! É sofrer um pouco. Mas só isso, né? Só ver o jogo do Corinthians, a um ou outro hobby. Muito bom. Antes eu pescava, caçava, mas agora já não. Agora tá mais só. Agora tá mais pegando. Depois da pandemia, os hobbies mudaram todos. Ficaram recolhidos e só assistiram o jogo do Corinthians. E é bom, o senhor não é cardiologista, né? Mas o timão mexe o coração, né? Vixe! Muito bom. Você torce pra quem? Corinthians. Isso é bom ou é ruim, Henrique? Eu mudo agora. Não, que eu tô puxando, sabe? Eu sou santista. Você é santista? Meu pai, também tô sofrendo mais que eu sei. Você é o que, Zá? Eu sou São Paulino. Também tô sofrendo. Tem cada um de um time aqui. Eu sei que São Paulo tá em baixa, mas eu... Rapaz, eu tô entrando. Eu tô muito bem. Quinta-feira, agora, dois dias atrás, dei uma pessoa que talvez seja a pessoa que eu... O político que eu mais admiro no país, o único político que realmente eu admiro em todo sentido, teve o Zé Serra aqui. Mas nós tínhamos gravando e ele parava e ficava perguntando quem era palmeirense. Achava que ele era o rei, né? Porque não tem nem jeito de conversar com palmeirense. Ele é palmeirense. É roxo. Palmeirense de roxo. O hobby dele é igual o Zé. É só palmeirense. E o outro convidado é o Henrique Prata, que é presidente do Hospital de Amor, tem 69 anos, né? É pai de três filhos, piloto nas horas vagas, ama cavalo e também atua como madrinheiro em rodeios. Ô Henrique, o que é madrinheiro em rodeios? O madrinheiro é aquele que socorre o peão na hora que o cavalo dá oito segundos. Às vezes muitos cavalos têm muito fôlego para pular até 20 segundos, 30 segundos. E o madrinheiro, quando dá oito segundos, ele encosta o cavalo para o peão sair para cima do madrinheiro. Ah, o resgata. Resgata ele, porque ele está cansado. Agora na festa aqui, teve um que chegou para desmaiar em cima do cavalo. É mesmo. Tanto que ele estava soco, né? Acho que ele não estava, não tinha se alimentado bem. Eu tirei ele, ele estava totalmente grogue, já de cansado. Madrinheiro é isso. Você está adiantando, esse é meu hobby principal. Eu crio o cavalo de rodeio, o cavalo aqui selvagem. Como existe o cachorro perdigueiro, existe o pitbull, o cachorro... Então, existe o cavalo que não dá doma, o cavalo que é selvagem. Nós fomos, eu e um amigo meu, meus sócios, fomos dos Estados Unidos, do Canadá, animais selvagens. E criamos aqui como selvagem. Então, é um hobby, que você está perguntando, é um hobby de cada um. Eu crio cavalos para saltar, para pular. E a minha paixão, porque eu cultivo a minha cultura, eu estou aqui emprestado para eles. E meu pai e eles, meu pai e eles têm os mesmos ideais, as mesmas formações, os mesmos estudos, e têm o mesmo coração. Esses dois homens têm um coração idêntico ao do meu pai. Você tirar uma imagem do coração do meu pai, está no coração deles. São humanistas, são homens que olham para o paciente como sendo o seu filho, como sendo a sua mãe, como sendo o seu pai, o seu avô. Então, são essas pessoas que fizeram o hospital chamar o hospital de amor. Você quer saber como é que nasceu a sua história? Está aqui. Meu pai e eles, está faltando o Rafael. Hoje mesmo, encontrei uma mulher que, ela foi falar do Rafael, começou a encher os olhos de lágrimas, porque é um anjo. Eu falei, você apaixonou por eles. Você estava falando, ela falou, apaixonei. Você não interessa ser casado, você apaixonou. Qualquer paciente deles, você acabou de falar, se apaixona por eles. É verdade. Apaixona mesmo. É. porque aprendeu a ver que são homens que têm um olhar de honestidade, de amor no que fazem, olhando a pessoa como sendo um ente querido da família. Essa é a filosofia que nasceu o Hospital do Amor, há 60 anos atrás. Nasceu pelo meu pai e meu pai foi abençoado de ter os discípulos dele que estão aqui, no seu programa aqui. Olha isso. Mostrando que por que esse hospital chama o Hospital do Amor. Ô Henrique, você falando da história, falando dos seus pais, como que foi a sua infância? Você era um menino muito levado, arteiro? Nossa, eu fui muito levado. Para você ter uma ideia, eu repeti até o quarto, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ano, eu passei no segundo porque a professora não era minha prima. A professora não era minha prima e eu repeti. e depois repeti no ginásio, repeti duas vezes. Porque eu não estudava, meu avô me tirava da escola, eu saía do grupo Antônio Olímpico ali, eu saía uma quadra, o motorista do meu avô ia me pegar, uma quadra morava meu avô. Eu já ia almoçar na fazenda com ele, a fazenda que é a 10 quilômetros da cidade e nunca fazia tarefa. Então, minha mãe tinha de pôr professora particular para me entender, porque eu estava na escola pensando, meu avô está me esperando, eu preciso abrir porteira, isso com sete anos. Quer dizer, eu não tive, eu perguntava, meu avô, eu falei assim, francês vai aplicar onde na fazenda? Ele falou, francês não, eu não estudava francês, eu falei, por que eu vou estudar francês? Vou perder tempo para estudar francês? Que coisa! Então, minha mãe, mas você precisa aprender? Eu fui malfabetizado, escrevo mal, olha, a minha entrada aqui no... Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu nasci para morar na roça, para viver na roça, eu nasci para estudar pouco e trabalhar muito, eu sou muito trabalhador. Desde os 11 anos, eu acordava 4 horas da manhã, 5 horas eu estava de bicicleta, figurino para o meu avô, tinha um passo, tirava leite e depois ia para a aula. 7 horas da manhã, eu tinha tirado 50 litros de leite, tinha um empregado aposentado, marrava as vacas, piava as vacas, e eu tirava leite, depois eu ia para a aula. Você imagina um moleque de 12 anos, 13, 14, ter responsabilidade de primeiro trabalhar cedo, depois ir para a aula, aí eu chegava na aula, escapava o leite do balde e na calça. E aquilo quando dava um sol, rapaz, aquilo fedia. Aí eu falava assim, nossa, mas você fedia demais. Eu falei, mas já ó, já estou ó, já estou grampiando. Era isso, era a coisa. Então, fui uma pessoa que, eu nem sei, eu só queria matemática, para saber, fazer conta. Então, eu sempre fui muito objetivo nas coisas, acho que isso, mas em um determinado tempo, eu mudei da água para o vinho e o responsável de eu mudar para a água para o vinho não foi nem meu pai nem minha mãe, foi esse homem aqui. É mesmo. Ele conseguiu, ele foi a luz que fez eu enxergar que eu podia salvar vidas. A hora que eu enxerguei isso, eu mudei do ódio ao amor numa noite para um dia. E aí nasce, então, um outro Henrique e aí sei que foi também pela vontade de Deus, porque eu sou o mais ignorante da minha família no estudo, de menos cultura e eu que fui escolhido. E você mudou tudo ali. E aí mudou tudo, aí inverteu tudo, né? Não ficamos só naquele hospital de dois mil e mil. Você fez o sonho do teu pai. Aí, e para realizar o sonho do meu pai, o pior foi que ele queria me internar, porque ele achou que eu fiquei louco. Eu fiquei louco. Você veio aqui ontem e falou que ia fechar. Você estava com mil problemas, inclusive no meu casamento estava com problemas, porque eu casei, sou um homem da roça, um boiadeiro, de repente viram um homem de hospital e aí mudou toda, porque eu fiquei me humilhando para pedir dinheiro, ir atrás de artista, ir atrás de... E como eu faço hoje? Atrás de dinheiro. e quando eu pego uma coisa por amor, eu sou... Me entrego muito. Eu sou capaz de me doar totalmente. E aí foi o que aconteceu. E aí, meu pai demorou três dias para aceitar me mostrar o projeto, que era o sonho dele. Nossa! E dividi o sonho dele todo dia com eles. Mas ele nunca me mostrou o sonho dele. Ele tinha uma planta guardada. Ele tinha uma planta no escritório dele e tinha uma caixinha para você pôr sugestões na planta. É planta árvore? Não, não. A planta do hospital. Projeto. Ah, que legal. Projeto no hospital dele. E eu, como eu fui criado com o meu avô, imagina, eu parei de estudar com 14 anos, fui morar na fazenda com 14 anos, trabalhava com o meu avô, eu não estava, nem sabia o que meu pai fazia, o que minha mãe fazia, não queria nem saber também. Só sabia que ali era um buraco sem fundo, que o dinheiro da minha mãe ia pagando esse déficit que nós temos hoje. Até o ponto que quando estourou em 88, aquela aí, para a inflação 50%, aí foi impagável. Aí nós tínhamos que vender patrimônio mesmo. Minha mãe vendeu terra, vendeu boi, vendeu tudo. Porque o nome do meu pai foi para o cartório. E aí que eu entrei para fechar o hospital. Não entrei para tocar o hospital, entrei para fechar. Era a última vez que nós íamos pôr dinheiro naquele projeto. E nessa lida do dia a dia, o homem mais, o cara mais, assim, nós estamos falando sobre uma coisa que é importante. Se juntar a história de todo o tempo que o hospital ficou de pé com o meu pai, se deve à persistência do meu pai, o amor imensurável dele ao dinheiro da minha mãe, mas se deve ao trabalho de uma pessoa que trabalhou o dobro do segundo, que era esse aqui, o Zé Elias. Que legal. Ele trabalhava como médico de dia e trabalhava como contador à noite. Ele que sabia colocar as contas, sabia fazer as contas. Quem sustentou? O hospital ficou de pé, eu acho que uns... Sei lá, quantos anos você trabalhou com o meu pai, Zé? Que o meu pai, uns 20? De 82, Zé. 82 até 97? Quantos anos que dá, mais ou menos? 15 anos. 15 anos? Esses 15 anos, te garanto que uns 12 anos desses 15 anos, o hospital ficou de pé porque esse cara trabalhava. O Zé trabalhava pelo menos, olha, das 6 da manhã até meia-noite, todos os dias, ele trabalhava o dobro do segundo médico. O dobro do meu pai. O hospital se sustentou em cima dele. E tanto que ele trabalhava, tanto que ele se dedicava, ele era uma dimensão de amor e só tendo a benção de Deus e a vontade de Deus para alguém fazer o que ele fez. Como é o que eu faço? Sim. Como é o que o Zapa faz? Olha as condições do Zapa, nem um dia que ele teve o acidente, não tem esse negócio de porque teve os problemas de saúde dele que ele não quisesse trabalhar, deixasse, trabalhava até em como ele trabalha. Quer dizer, então, são homens que só tem uma única explicação. Homens, nós estamos aqui em uma família que temos certeza, tem mais alguns dentro do hospital, que fomos realmente ungidos por Deus, porque nós não estaríamos aqui. Não é um trabalho, é um propósito. É, mas é porque é uma obra tão difícil, por faltar tanto dinheiro, por ter tantas dificuldades, se não tiver uma força de um amor muito maior do que o normal, nenhum de nós estaríamos aqui. Não é, Zé? Ah, não é. e como que é esse menino que o Henrique traz, como que é esse profissional que trabalhou e construiu, foi braço direito do Paulo Prato, como que foi a tua infância? Como que é o menino Zé Elias, lá atrás? Peralta também não, não foi não. O Zé sempre foi bonzinho. O Zé sempre foi bonzinho mesmo. Ficava em casa, ia para o grupo, não aprontava não? Jogava futebol. Muito família, pai e mãe, extremamente família. mas com 11 anos eu fui para o colégio interno em São Paulo. Para ser padre? Não, não. Foi para estudar mesmo. Naquele tempo fazia isso, né? É, naquele tempo tinha. E eu gostava de estudar e sempre estudei e tudo mais. Você queria ser médico quando era criança? Queria. É? É, eu queria ser médico. Não, desde o ginásio eu já pensava em ser médico. Eu lembro no segundo ano primário a professora perguntou, perguntava, o que você quer ser? O que você quer ser? Eu falei que eu queria ser jogador de futebol. Aí eu falei, não, isso aqui você não pode pôr não. Qual que é outra coisa? Eu falei, então põe médico. A primeira opção era jogador de futebol. Ele tem um primo que o Henrique Puxará foi jogador profissional? Não, quase. Ah, tem na família. Ele tem até um querido, um primo dele, que eu sou apaixonado por ele e ele por mim. O Henrique era o time. Ele, eu era muito vagabundo para jogar bola, eu queria ficar na banheira lá na frente, então ele de brava o time inteiro eu jogava só com ele. Aí de brava o time inteiro, aí ele passava a bola, eu puf, margava o gol. Ah, isso que é jogar bola. Você é craque, você é craque. Mas eu todo dia que eu vejo ele eu quero ajoelhar no pé dele porque na minha infância ele foi, e é hoje um dos melhores amigos que eu tenho, pena que ele mora em bebedouro, não é todo dia que a gente se encontra, mas eu e o Zé amamos ele de paixão. veio um senhor do Corinthians aqui e levou ele. Ah, é? Um olheiro? Mas não tinha graça. É, mas ele ficou, no fim ficava num quarto cheio de gente, aí eles não passavam bola para ele, ele falou, esse aqui não vai virar nada. Mas ele é outra pessoa muito querida, muito humilde e muito bonzinho, no meio da tigrada não vira. Não vira. É complicado, né? A tigrada, né? E aí, mas ele, aqui no Grêmio, dibrava assim, dibrava cinco, seis caras. É terrível. Habilitoso. Habilitoso, e jogava muito, tinha um canhão, um chute dele, e eu me lembro, então, mas o Henrique, que idade tem mais velho? Já lá. 75, 76. Ele era mais velho que eu. Mas o bom é que nós conservamos a admiração, a amizade. tudo isso. Tem história aí, né? Muita história. Osarpa, e como foi a sua infância? Eu sempre fui um moleque muito travesso. Dei muito trabalho para o meu pai e para a minha mãe. É bom que aqui todo mundo se reconheça. estudar eu não gostava também não. Gostava era de brincar e caçar. O estilingue não saía do meu bolso. Eu também fui um bom destino. No segundo ano primário, eu estudava no Colégio Marista, lá em Ribeirão Preto, e eu me lembro muito bem, tinha 54 alunos na sala de aula. Só eu repeti. Não fui para o terceiro ano. O resto, todo mundo passou. E aquilo fez com que minha mãe rezasse muito para mim. Ela rezou tanto para mim, para me virar gente, que eu acabei virando alguma coisa, certo? Porque de tanto era que ela rezou. E quando chegou no vestibular, eu encontrei todos aqueles meus colegas dos 53 que passaram de ano. Aí eu passei e todo mundo ficou para trás. Então a sua mãe rezou muito, né? É mulher de oração, hein? Aí fui evoluindo, né? Eu fiz o Nesp em Botucatu, fui para São Paulo, fiz residência no Hospital do Câncer, fui convidado para trabalhar no Hospital Oswaldo Cruz, trabalhei lá dois anos e meio, né? Depois o doutor Paulo me trouxe para Barretos, que eu queria vir para o interior e criar meus filhos no interior, né? Cheguei aqui, num hospital muito humilde, né? Muito, lá na cidade, hospital muito humilde, mas a gente não deixou de trabalhar. Com muita fé, muita esperança, com muita vontade de vencer, e depois o Henrique entrou, falou, não, vou fechar o hospital, eu já estava procurando outro lugar para trabalhar, tal, aí Deus pôs a mão no doutor Paulo e no Henrique. Não, mas Deus pôs a mão primeiro em vocês. Aí eu passei e eu fiquei muito mais feliz em trabalhar no hospital. Eu tenho uma felicidade tão grande de trabalhar aqui nessa instituição, é uma felicidade, assim, no que eu posso ajudar o paciente da melhor maneira possível com a melhor tecnologia do Brasil e uma das melhores do mundo. Isso não tem coisa que paga a gente poder trabalhar. O Henrique nunca falou assim para a gente, ó, você não pode fazer isso daí porque é muito caro, vai dar despesa para o hospital. Ele nunca falou, faz o que é melhor para o paciente. Sempre, o doutor Paulo sempre falava, o Henrique também faça o melhor para o seu paciente. Isso me dá uma felicidade, assim, muito grande, muito grande. É isso. Eu só tenho história feliz, eu sou muito feliz aqui nesse hospital. Ô Zapa, você falou uma coisa, é que a gente tem muita história feliz, mas a gente também tem uns perrengues, né? Assim, umas, às vezes pagou algum mico, essas coisas, e tem um bloco do programa que chama Perrengue Chique. O que que é o perrengue chique? É assim, a cara dele, o que que vai vir? Agora vem o mingau palhado. O mingau certo é o perrengue. É que a gente vai trazendo as histórias, mas a gente sabe que, poxa, tem anos aí de instituição, mas também tem nossas vivências pessoais. Eu queria que vocês pensassem numa história engraçada que vocês passaram um aperto, que foi, de alguma forma, de alguma forma foi difícil, nossa, paguei um mico aqui. O que que acontece? Essas pessoas acham que hoje vocês estão onde? Não, nunca passaram por um perrengue. E aí é legal a gente trazer essas histórias. Aí você fala, tá, a gente falou de perrengue, mas e o chique? Porque é perrengue chique. Aí isso fica por minha conta. Eu trouxe aqui óculos pra vocês porem pra contar o perrengue pra ficar chique. Então pode escolher um modelo, ele se adapta bem ao rosto. É sensacional, tá? Pode pôr em cima do próprio óculos. É dois? Não, tem outro que é esportivo. Isso, eles são um modelo mais esportivo. Eu vou ficar bonito com ele. Não, é pra ficar chique, né? Aí, aí, boa. Aí, outro nível. Olha aí. Isso. São Clos... Tá bom aí? Tá bom? Tá tudo certo? Tira o... Tira o... Tira o outro. Mas eu não enxergo. Não, só pra ficar chique. Isso aí. Aí o Henrique já entendeu aqui, ó. Isso, aí fica glamour. Perrengue chique. É. É o seguinte, alguém tem alguma história que gostaria de contar, compartilhar, de um perrengue que passou? Não precisa ser só dentro do hospital, não. Pode ser de vida, assim. Posso contar a minha primeiro? Por favor, por favor. O Avon um dia fez um concurso nacional, o Avon do Brasil, fez um concurso em São Paulo de cinco instituições apresentarem um projeto de prevenção que ia ter um investimento de cinco milhões de dólares ou pra duas instituições divididas no meio e pra... ou pra... ou pra uma instituição, mas que era impossível, porque eram sete auditores, o presidente da Avon e seis auditores. E aí, cheguei lá, tava todo mundo chique no último, como dizem, chique no último. Porque os caras que estavam lá eram todos libidocentes em mastologia, porque era um projeto sobre prevenção de câncer de mama. Nós já tínhamos... E eu tinha acabado de chegar com a equipe do hospital, fazia 60 dias do Japão, e o... E quando eu cheguei lá, cara, os caras, tava tudo de... Duas pessoas, tava de bata e tinha um man que tinha até os títulos, assim, aí todo mundo de terno, gravata, e todo mundo com a brochura tudo bem feita, assim, dos projetos e tal, desenhado. e tinha 10 minutos pra apresentar o projeto, então chamaram lá o primeiro o Inca, depois a USP de São Paulo, depois chamaram Porto Alegre, Curitiba, eu sei que chamaram os... Eu fiquei por último. Mas quando eu entrei na sala e vi todo mundo de bata, de terno, de smoke, de todo mundo chique, e eu cheguei de bota e calça jeans, igual eu ando. Eu falei, será que eu tô no lugar certo? Será que eu... Será que quem tá... Mas, quer dizer, eu me senti ridículo ali de pensar, puxa vida, aí eu fui sabendo quem tava fazendo os projetos, eram só os doutores, mastologistas, livres docentes, eram todos acadêmicos e tal. E quem tinha desenhado e escrito o projeto da prevenção não foi nenhum médico do hospital, nenhum mastologista, fui eu. Eu falei, nossa, que roubada que eu entrei aqui. Eu podia ter dado meu projeto pra algum acadêmico escrever, eu escrevi muito Caipira e tal. E aí, o presidente da Avon, eu fui útil, falou, dificilmente pode dar unânime o projeto. O projeto tem que ser dividido, às vezes, se não dá unanimidade, por primeiro e por segundo a divisão do dinheiro. E aí, com esse embrião, nós vamos saber o que vamos fazer pra replicar no Brasil. Vai ser um embrião único no Brasil. E aí, eu fiquei por último, mas eu fui ficando meio achando, que burrada, por que que eu não trouxe um blazer? Como é que eu vou me apresentar só assim, com roupa boiada? Ainda mais que vai tubindo o povo. Não, e foi o povo chique demais, eu naquele caipirismo todo, meu. A hora que eu apresentei o projeto, eu vi que eu toquei o coração de todo mundo, que eu falei com uma sinceridade e atrelei o projeto não só com prevenção, como pesquisa. porque eu tinha visto isso em dois lugares, na Inglaterra, nos Estados Unidos, finalizou no Japão. Aí, o meu estava mais completo. Passou 30 dias, veio aberto o envelope de Nova Iorque, era uma passagem de primeira classe pra ir receber o prêmio em Nova Iorque. Aparece o... Cara, deu unanimidade. Teve uma que, uma gaúcha levantou, eu sabia que ia dar unanimidade. Meu projeto era imbatível. Ah, o projeto é do doutor Henrique Prata. E eu tava, aí eu fui de novo de calça jeans, de camisa, falar, não, nós é caipira, mas nós é chique. Nós ganhamos cinco milhões de dólares. Porra! E, então, esse mico que eu ia passar, achando que, também meu projeto, mas tinha mais amor que o deles. Que maravilha. Então, aí, nesse outro projeto, passou cinco, passou seis anos, quando ficou pronto, em 2011, ele apareceu no ranking mundial da Avon e ganhou uma ideia em milhões de dólares, o melhor do projeto do mundo da Avon. Que maravilha. Então, você vê que esse negócio de estampa e se vestir bem e ter uma visão muito elitista das coisas não é tão... Não é tão valioso. Não é tão valioso quanto você ser a dose de amor. Isso é um exemplo do que eu carrego. Foi um perrengue chique que você reverteu. Foi revertido, porque um perrengue... Eu fiquei tão humilhado quando eu vi aquele povo no chiquê todo. E ainda te deixaram por último, aumentando a ansiedade. o caipira fica por último. Ó, é o seguinte, a produção acabou de me avisar aqui, mentira, não tem o ponto, é só para o chiquê chique. A produção avisou que, assim, a melhor história vai ser premiada com o prêmio Pratas da Casa. Isso foi autorizado pela produção. Então, assim, capricha na história. Agora eles têm que contar a vida. Eu estou perdido. Zé, conta uma história aí de um perrengue que você passou. Zé, quando você saiu do AC Camargo e veio para a barriga, você passou um perrengue. É, boa, boa. A negada que o cara que tinha a mão na massa lá na... Trabalhava no melhor serviço do país e volta para um hospital que não tinha expressão nenhuma, que era uma caixinha de fósforo do AC Camargo. É dois mil metros quadrados. É um perrengue. Exato. É. Conta a história, pô. Eu me formei em Ribeirão e na USP e fui para o AC Camargo, fiz a residência e fui convidado a ficar lá no serviço de tórax. E fiquei 12 anos no tórax, no departamento fora a residência. Fiquei 15 anos ao todo lá no AC Camargo. Ela é... Sempre foi a referência do país. O AC Camargo. América Latina. É, naquela época... Ele estava no melhor serviço do país. Naquela época, câncer era o AC Camargo. Era ali, né? É. Não tinha sírio, Einstein, não tinha o serviço de oncologia que nem o AC Camargo. Lá era privado e público, né? É, privado e público. E meus pais, eu sou de Barretos, meus pais moravam aqui e eu vinha, ocasionalmente, vinha para Barretos. E eu conversava muito com o doutor Paulo, porque o doutor Paulo eu encontrava com ele em São Paulo. Ele ia no AC Camargo também. Estava sempre visitando lá o AC Camargo. e ele era sogro do meu irmão. Então, a gente tinha amizade, né? Entendi. E aí o doutor Paulo falou, quando você vier para cá, não dá para você operar um pulmão de vez em quando? Falei, vai, não tem problema nenhum. Ele é muito amoroso, ele vinha ver os pais sempre. e ele tinha muita clínica em São Paulo. E aí eu vinha, o doutor Paulo me avisava, combinava, eu saía de São Paulo, vinha na sexta, no sábado operava, eu via o paciente no domingo e depois voltava para São Paulo. E aí eu fui conhecendo o hospital. De trem? De trem? Não, de carro mesmo. E fui conhecendo o hospital, vendo como é que é tratado o paciente aqui. E eu me lembro bem que foi um, uma das manhãs que eu passei no domingo para ver o paciente que tinha operado, né? E aí o doutor Paulo estava na enfermaria, sentado na cama, no lado doente e batendo papo com a família. E aí, eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto. Eu olhei e falei, olha, mas que coisa legal isso daí. O dono do hospital está lá conversando. Está batendo papo, saía de um quarto, batia papo com o outro, né? E eu acompanhei ele, assim, em umas visitas nos quartos e tudo mais. Aí eu falei assim, eu gostei disso aqui. Esse é o jeito, é o jeito que eu gostaria de trabalhar. E aí eu falei para o doutor Paulo, doutor Paulo, o senhor não quer me contratar, não? Porque ele tinha ido a seca amarga para arrumar um colega, né? De pulmão? Não. De tórax? De um outro residente, porque já estava o movimento aumentando. e o senhor não quer me contratar? Não, de jeito nenhum. Não me contratar, de jeito nenhum. Mesmo? Aí foi. Ele me rolou um ano e meio, porque ele tinha medo de me tirar lá da seca amarga e vir aqui para Barretos, né? Mas eu falei, não, mas eu quero vir. Aí, na última vez, ele falou, mas você quer vir mesmo? Eu falei, quero, ué. Então, tá bom. Vamos combinar. Aí combinamos e eu vim. Quando eu falei na seca amarga que eu ia sair de lá, mas você vai para Barretos? Você é doido. Você vai para Barretos? Não, eu vou sim. Você vê que essa vontade dentro dele era a vontade do Espírito Santo iluminando ele que o que ele viu é o que ele tinha de fazer. É o que motivou ele para a relação do homem e do paciente. que ele criou a vontade mesmo, né? E eu falo que aqueles anos que nós passamos ali foram os melhores anos da minha vida. Entendeu? E o perrengue que aconteceu foi justamente naquela época de inflação, né? Aí eu estava esperando pelo perrengue aí também. Eu estava ansioso. Não. O que o SUS pagava, pagava com três meses de atraso. Quatro meses de atraso e a inflação de 80% por mês você não recebia nada. Você sabe para quem nós devemos tudo isso que nós estamos falando? A mudança das coisas? A José Serra. Ele criou a lei de responsabilidade fiscal para parar essa palhaçada do pouco que o SUS paga, que o governo põe na saúde, ainda fecha o balanço e espera mais três, quatro meses. Quando ele foi ministro da saúde? Não, quando ele foi quando ele virou senador. Senador. Em 97. Ele que criou essa lei. Meu pai caiu sentado na hora que viu a honestidade do Serra em relação a... Então, aquela inflação... E esse cara sem receber, quanto tempo? Três meses? Quatro meses. Quatro meses sem receber. Não, porque chegou numa situação que não dava o dinheiro. Você ia receber, vamos dizer assim, o hospital faturava num mês, vamos dizer, 100 mil. Aí, levava três meses para pagar com a inflação de 50. O juros de um mês da inflação faturavam... Não dava nada. Acabava com o faturamento. Então, foi um perrengue muito bravo. E você investiu no perrengue por conta dessa... Não, e ninguém saiu. E ficou todo mundo ali. Ficamos sem receber e foi... Ô, Zé, isso é um perrengue mesmo, hein? Era perrengue mesmo. Não, aí você vê se eles vieram aqui por dinheiro. Não tem como, né? Não era por dinheiro. Era pela vontade de Deus que eles vieram. Ô, Zé, aí depois o Henrique assumiu, aí mudou, né? Porque o Henrique tem um tino administrativo e uma vontade de fazer as coisas. sugerir, né? E principalmente depois quando você falou para o teu pai que ia construir o hospital. Eu não tinha esse tino que muito... Nada de hospital, nada. Você nunca tinha entrado no hospital? Nunca, então, nunca entrei no hospital, mas eu não tinha esse tino. Eu fui capacitado. Eu não tinha essa capacidade. Eu fui capacitado. Deus trouxe vocês. E Deus, quando me trouxe, ele falou, não se preocupe foi não ter capacidade. Eu vou te capacitar. Porque eu não fiz nada. Eu não estudei e nem sei o que eu tinha de fazer, mas Deus me capacitou. Pela honestidade que eu descobri que eu também podia salvar vidas. Agora, a história é incrível porque nenhum de nós estamos aqui porque nós quisemos estar aqui. Cada um teve a sua... Tinha as portas abertas para estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. menos aqui. Estamos aqui porque... Agora é o perrengue. E o que é o perrengue, Zapa? E você mudou a história do hospital. Quer dizer, era um hospital pequeno e nós não conseguíamos nada. Eu, inclusive, cheguei a falar com o governador, com o secretário, tudo porque o doutor Paulo pedia. Vai lá, vê se você consegue alguma... E levava a planta. E eu lembro que uma das vezes... Se devolvia esse dinheiro, tinha... Uma das vezes o secretário olhou a planta, né? Olhou e falou, ó, é uma planta muito boa. Só que um hospital desse aí não é para ser feito em Barretos, não. Para ser feito ou em Ribeirão ou em Rio Preto. É em Guardiola. E a mesma planta que é hoje, não? A planta é 35 mil metros. Hoje ela tem 120 aqui. Era só um pedaço. Quase naça, né? De mudança. Mudou um pouco. Osato, e qual que é o seu perrengue aí? Uma história? Olha, além desse perrengue financeiro, né? Eu vou contar um perrengue legal. Boa, boa, boa. No começo da captação de recursos, o Jardini sempre convidava um médico para fazer uma palestra antes dele fazer o discurso dele, o pedido dele. Nós fomos amor agudo. Aí cheguei lá, eu fiz a palestra sobre prevenção, essas coisas. Tinha mais ou menos umas 150 pessoas no auditório e tal, né? E fiz a palestra, tudo direitinho e tal, né? O Jardini foi de ambulância da UDR, certo? Foi o castigo que Deus deu nele para pilotar a ambulância da UDR, certo? O pessoal não pode contar, não. Aí, quando o Jardini foi fazer o pedido dele, ele pediu as televisões para poder equipar o hospital aqui, os quartos dos pacientes, botar uma televisão em cada quarto. Ele, em menos de cinco minutos, ele ganhou 56 televisões. Ele teve que falar, para, gente, calma, nós vamos padronizar o modelo, tudo direitinho, vocês vão poder, não é agora que eu tenho que levar essas televisões, não, porque o hospital está em construção, né? E foi, assim, uma coisa que me deixou, assim, muito satisfeito de ver os olhos daquelas pessoas que estavam ajudando. Eles ajudavam com o coração, com a alma, né? Então, isso me apaixonou mais ainda. O Henrique me levou mais algumas vezes para Rondônia para fazer esse tipo de palestra e sempre pedindo, né? O Henrique e o Zardini, né? Mas o Zardini é uma pessoa, assim, de um coração muito grande. Eu adoro o Zardini, né? Pela honestidade dele, pelo trabalho que ele faz. Ele é muito especial. Para mim, ele é muito especial. Então, esse é um perrengue feliz, assim. Esse foi chique mesmo. Mandam parar de dar, se imaginarem. Esse perrengue chique. Bom, gente, a gente vai computar aqui nos nossos pedidos, aqui no... Qual o perrengue mais chique que foi... Pode tirar o óculos, pode tirar, por favor. Qual o perrengue chique... Henrique, se você tivesse que votar num perrengue entre o Zapa e o Zé, qual que você votaria num perrengue chique para ganhar o prêmio? O perrengue dos dois é meio parecido. Parecido, né? Não é tão... Eu dava empate. Empate, empate. Então, um ponto para cada um. Zé, qual o perrengue que você votaria? No do Henrique ou no do Zapa? Qual que é? Empate. Empate também? Bom, então, Zapa. Vai dividir. Eu até posso contar uma história, né? Que a gente estava precisando de um acelerador aqui, né? E o secretário de saúde do estado de São Paulo veio nos visitar. Eu não me lembro o nome dele, o... Barradas. Barradas. Barradas, né? E ele passou pela radioterapia, eu falei, secretário, esse terreno aqui está para a gente, está aqui reservado para a gente colocar um acelerador e a gente não tem, né? Ele me bateu nas minhas costas. Pode ficar tranquilo que você vai ganhar o acelerador. O acelerador chegou primeiro do que a Casamata, até a Casamata ficar pronta, né? Onde instalar. Foi uma... assim, uma coisa muito... Boa. Eu vi nos olhos dele a espontaneidade dele. Ele falou, não, você vai ganhar... Bateu no meu acelerador, você vai ganhar o acelerador. Esse é o maior secretário do estado de São Paulo em todos os tempos. Assim como o maior ministro de todos os tempos, de todos os 33 anos da minha gestão, se juntar tudo, mas juntar tudo que todos fizeram não dá metade do que o Serra fez. Ninguém fez pela saúde pública do país do que o Serra fez. Entendeu? Então, são histórias lindas. O Zapa falou de ganhar, inclusive você já contou duas histórias, eu acho que você está na vantagem, então quem vai ganhar o prêmio é o Zapa. Concordam? Só um minutinho que eu vou pegar seu prêmio. É o troféu Pratas da Casa. Olha aqui. Aqui, ó. É um peso, rapaz. Foi no quadro. Isso. Pronto, só levanta aqui, ó, pra mostrar que é campeão. Vira a placa. Não, não, não pode me mostrar porque nem é do programa. Ah, você está roubando alguém. Você está roubando, querido. Você está pra tirar foto. Desse jeito aí, qualquer um dá pra ele. Exato. Aí ele deu uma de mingau agora, né? Nós estávamos achando que ia ser uma coisa pra levar pra casa, só pra tapear. É muito mentira, viu? Você que está assistindo. Não, não fala isso. Essa parte é dita, tá? Ô, gente, é o seguinte, obrigado por conhecer essas histórias, por compartilhar essas histórias. mas é incrível a gente poder dar risada e ver também o quanto que, de alguma forma, paga-se um preço, né? Pra ter tanta história dentro do Hospital de Amor, por ter vivenciado, enfim. Ver o Zé comentando essa questão, né? De ver o Paulo Prata lá e falou, é isso que eu quero fazer. Aí muda, aí passa por um perrengue, aí ficar sem salário por um tempo e acreditando na missão. e é impressionante isso, mas... Oi, oi, fala. Você não tem ideia o que é esse hospital. Você não tem ideia. Entendeu? Aí eu converso com colegas e tudo mais e quando eles tentem o que é aqui e falam realmente isso daí é um oásis porque não tem. O que deixa a gente assim, o que me dá satisfação e me gratifica muito é você poder atender esse pessoal que não tem onde ser atendido e você não é só atender da melhor maneira possível com amor, com carinho e tudo mais. É você poder fazer o melhor que pode ser feito. A gente não fica nada a dever para Sírio, Einstein, para ninguém em termos de tratamento. Exatamente. Tem uma medicina personalizada. Então isso é a coisa mais gratificante que existe. Que maravilha. Isso que não tem nada que seja melhor do que isso. José, é engraçado isso que você está falando e faz todo sentido porque a gente tem no programa o Surpresas da Casa. O que é o Surpresas da Casa? pessoas que gostam muito de vocês queriam demonstrar de alguma forma isso no programa. Então a produção preparou uns vídeos aí eu gostaria que soltasse o primeiro vídeo, por favor. falar do nosso grande Zaparoli é uma coisa que não é simples, né? O Zap tem uma representação muito grande da gente dentro do departamento. O Zap sempre mostrou para a gente a maneira que a gente deve lidar aqui dentro. Ele sempre falou de uma coisa muito legal e a gente segue muito isso que é falar que o departamento a relação nossa entre os médicos aqui, né? A gente é como um casamento às vezes tem briga mas nunca pode dormir brigado tem que resolver antes de pôr a cabeça no travesseiro, né? E a gente sempre soube fazer isso muito bem o Zap é um grande amigo é um grande exemplo é um grande coração uma coisa assim engraçada que eu lembro dele uma vez ele se irritou com uma funcionária tinha uma funcionária que não não ia muito bem no departamento com você irritando até lá mesmo um pouco explosiva assim e falou vou mandar essa pessoa embora e acabou pedindo para que ela fosse desligada no dia seguinte quando a funcionária foi desligada ela foi chorar justamente com ele eu chego o doutor Zaparoli o senhor tem um coração tão grande o senhor vai deixar acontecer isso comigo olha o que fizeram né? ele falou não, não coitada de você pegou o telefone e fez ela mudar de departamento porque aqui estava sem clima ele não conseguia acho que nem dispensar um funcionário assim quando eu apelo para o coração dele que realmente é muito grande então Zapo é um orgulho é uma honra trabalhar com você e esse seu coração grande você contamina você contagia todas as pessoas e o departamento inteiro é muito coberto pela sua alma aí de bondade um grande beijo Zapo Oi eu sou o Carlos médico da radioterapia aqui do hospital de amor e vou falar um pouquinho sobre o sobre o papai Zapra papai Zapra é como eu chamo carinhosamente que assim que eu cheguei aqui em 2019 para fazer a minha residência eu fui residente aqui no hospital as meninas do setor disseram que eu parecia com ele provavelmente no jeito e hoje depois de três anos depois de assumir uma cadeia aqui no departamento eu tenho como formação e como lição tenho lisonjeio de ter sido aluno do papai Zapra só as pessoas que conhecem o Zapra podem entender um pouquinho do que é que eu estou falando agora o Zapra é daquelas pessoas que tem um carinho que tem um espírito que tem uma alegria que tem uma satisfação de estar aqui que eles são extraordinários são eles os pacientes do Zapra eles têm uma relação de amor de paixão por ele os pacientes do Zapra são completamente apaixonados por ele é impressionante porque às vezes a gente vai atender alguém e eles vão assim não, não eu quero ser atendido pelo Zapra eu quero ser atendido só por ele e às vezes ele não está aqui a gente vai levando aqui vai levando ali mas ele sempre volta o Zapra faz tudo por eles às vezes o paciente eu vou lá no Amazonas para falar com o Zapra aqui e a gente vai tentando equilibrar as coisas aqui os atendimentos aqui com ele mas é uma pessoa extraordinária é um ser humano que tem uma luz absurda muito grande é uma pessoa que ajuda todo mundo eu nunca vi o Zapra dizer um não para alguém seja 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 o pessoal aqui do setor seja paciente enfim então a história engraçada a primeira vez que eu fui caçar na vida foi ele que me levou há uns dois anos atrás ele me levou lá no no clube de de tiro perto de Ribeirão Preto que tem caça também e numa disputa dessas aí de tiro eu achando que ia ganhar ia me aproveitar da situação o Zapra acertou quase todos os tios e eu acertei só dois ou seja eu tomei uma lavada dele no final das contas a gente veio fazendo essa resenha essa brincadeira daí e hoje ele é meu amigo hoje eu posso dizer que ele é meu amigo ele já me levou na casa dele conheci a casa dele conheço a família dele conheço a esposa os filhos a netinha que ele está feliz da vida porque acabou de nascer enfim não é muito não é muito difícil falar do Zapra o Zapra é uma pessoa que tem um coração maior do que esse hospital aqui sem dúvida ele não teria outro lugar para ficar se não aqui nesse hospital papai um grande beijo tudo de bom senhor que eu posso ainda desfrutar da sua presença durante muitos anos de vida aqui tá beijão peço a homenagem que tinha para você obrigado super merecido eu tenho que agradecer a minha equipe é uma equipe assim bem entrosada certo que a gente não tem mentira entre a gente certo a gente tem uma reunião de sexta-feira que a gente chama de pinga-fogo sexta-feira cinco horas da tarde todo mundo quer ir embora para o hospital a gente faz essa reunião para botar botar a casa em dia certo vamos resolver os problemas da radioterapia vamos discutir os problemas vamos ver qual que é o melhor caminho todo mundo fala o que está sentindo certo muitas vezes a gente exagera às vezes eu exagero um pouco né se eu estou errado eu tenho a humildade de pedir desculpa certo não serve e todo mundo é assim a gente a gente já eu aprendi com o doutor Paulo a gente já deu do começo a gente já tem esse tipo de filosofia não só dentro da casa da gente mas no ambiente de trabalho a gente tem que fazer o ambiente de trabalho um ambiente saudável certo e outra coisa terminou a reunião sem menino todo mundo sai abraçado vai cada um vai para a sua casa ou vamos tomar cerveja mas não tem menino não tem um ficar com raiva do outro que falou isso ou falou aquilo certo a gente põe põe lava a roupa certo lava a roupa e graças a Deus vivemos muito bem assim família olha isso que o Dapa falou sem dúvida é um dos aspectos mais importantes aqui dentro do hospital essa harmonia que tem entre os médicos lógico que pode ter uma desavença de vez em quando e tudo mais mas tem sempre o respeito sabe perfeito e isso eu acho muito importante principalmente perante o doente em frente ao doente o que tem que fazer com o doente há uma harmonia muito grande no no diagnóstico no tratamento e tudo mais e há também é um auxílio mútuo muito grande se eu estou no tórax alguém precisa de alguma coisa do tórax de outro departamento a gente olha se eu preciso cooperação de trabalho é uma cooperação muito grande perfeito e isso daí é fundamental para que o que o paciente seja bem atendido graças a Deus aqui no hospital é o que eu falei a gente tem tudo o Henrique consegue tudo aqui para o hospital eu não o pai do céu o pai do céu o pai do céu a gente tem que lembrar uma coisa os pacientes são da instituição não são meus não são do Elias não é de ninguém os pacientes são da instituição a gente tem que lutar para a instituição ir muito bem e bem para a gente poder ir bem também poder fazer as coisas o que a gente viu ali felizes são essa geração nova que se abastece que tem vocês como referência com o combustível desses homens esses aqui eu avalizo em branco foram enviados por Deus e os outros também foram os novos mas precisam viver com eles entendeu eu preciso que cada um aqui toca pelo menos mais 50 anos e é isso não, mas ó e é o seguinte eu tenho mais vídeos aí para apresentar pode soltar a produção por favor você está cheio de pegadinha né Miguel cheio Olá, meu nome é Gustavo Dix eu sou oncologista no departamento do Tórax há 10 anos trabalho com o doutor José Elias há 10 anos o doutor José Elias ele é muito apaixonado pelo que ele faz então uma coisa que eu sempre às vezes fico um pouco bravo com ele é que ele começa a atender e ele não tem hora para parar às vezes ele não quer nem almoçar ele começa a atender sem parar sem parar sem parar sem parar às vezes eu brigo com ele para ele comer alguma coisa porque eu tenho medo dele passar mal aqui no departamento ele é muito dedicado e muito apaixonado pelo que ele faz e pelos pacientes dele então às vezes o paciente precisa de algum exame precisa de algum procedimento ele sai aqui do departamento do Tórax ele vai para outros departamentos do hospital e enquanto ele não consegue ele não sossega ele é teimoso ele é tinhoso e é um paizão ele cuida de todo mundo aqui ele não sabe falar não para ninguém e é uma criatura muito boa muito apaixonado pelo que ele faz é uma honra ter ele aqui com a gente cuidando não só dos doentes mas cuidando da gente também e é muito bom ter ele aqui não pode ter ele eu acho que se tirar ele do apartamento se ele ficar em casa se ele aposentar ele morre de tristeza ele não consegue ele não vai conseguir parar de trabalhar nunca meu nome é Inês trabalho aqui na Fundação Turdoze com o Dr. Zé Elias há 24 anos a qual eu admiro muito ele e houve muitas situações engraçadas e muitas assim triste mas que a gente superou tudo junto o senhor lembra do Dr. Zé Elias quando o senhor ganhou aquele frango o paciente trouxe vivo para agradar o senhor e aquele sapato que o paciente perguntou para o senhor que nunca o senhor calçava aí o senhor falou que calçava 40 o paciente querendo agradar o senhor porque o senhor é um ótimo médico um ótimo profissional arrancou o sapato do pé e foi muito engraçado porque o paciente foi embora descalço então eu admiro muito o senhor o senhor é um exemplo aqui da Fundação Pio Doce né? eu deixo aqui o meu abraço e meu beijinho para o senhor o que está dentro do sapato? como que é? foi um paciente que eu atendi e ele queria me dar alguma coisa então ele ficou pensando procurando aí ele estava de sapato branco e falou aqui ó eu vou dar esse sapato ele falou não o senhor não vai partir de Deus e ele foi descalço? ficou descalço aí tirou o sapato e me deu eu falei não o senhor vai levar o meu sapato era um carinho né? gente nós temos mais vídeos aqui pode soltar o professor tem vídeos o Henrique tudo bem? tudo tranquilo? estou aqui mandando uma mensagem para você em nome de todos os colaboradores da Fundação né? a gente queria mandar um grande abraço para você a gente sabe da importância do trabalho que você desenvolve aqui na Fundação eu estou aqui completando esse ano já 20 anos então conheço bem o que é o seu trabalho então a gente gostaria só de agradecer e te mandar um grande abraço porque realmente você é a cabeça de tudo você é o cérebro de tudo aqui dentro dessa Fundação e que hoje não está mais só em Barretos está em Rondônia está em Jales está indo para o Nordeste está indo para Goiânia para Palmas então o seu trabalho realmente é incansável no sentido de tentar cada dia mais procurar aliviar o sofrimento das pessoas a gente que está aqui no setor de cabeça e pescoço você sabe bem acho que é uma das áreas mais penalizadas então a gente vê o quanto que o pessoal sofre para conseguir uma vaga para tratamento em um hospital digno e realmente nesse momento que você entende e vê quanto esforço você faz porque você é um cara humano você é um cara de Deus é um cara temente a Deus e que realmente trabalha incansavelmente 24 horas por dia para tentar ajudar e aliviar o sofrimento dessas pessoas não só de São Paulo mas do Brasil inteiro então deixo aqui um abraço meu de todos os colaboradores da fundação que Deus te proteja você está saindo para uma viagem de descanso e meditação então que Deus te ilumine sempre e te dê o mais importante que é muita saúde muito discernimento para tocar essa obra que hoje ficou não vou falar nem grandiosa eu acho que é mais do que isso e maravilhosa e que ajuda tantas pessoas grande abraço Oi pai tudo bem? estou passando aqui para te deixar um beijo te dizer que eu te amo muito e te agradecer tudo o que o senhor faz por nós pelos seus filhos pelos seus netos pelos seus pacientes que você está sempre pensando que você está sempre pensando em nós todos muito obrigado pelos ensinamentos eu queria que todo mundo pudesse conviver com o senhor um pouquinho para ver o seu jeito simples de ser um jeito rústico uma pessoa simples que gosta de comer no fogão a lenha um franguinho caipira que gosta de andar fazendo inteira a cavalo ensinando passando seus conhecimentos são tantas as coisas que eu ficaria aqui o dia inteiro para contar para as pessoas um outro lado que eles não conhecem então que Deus te conserve com muita saúde e para continuar fazendo essa obra linda que o senhor faz Oi Paula, tudo bem? Estou passando aqui para agradecer por tudo que você faz pela nossa família e falar que eu te amo muito, muito, muito beijinhos da linda tchau, tchau é, aqui o Pratas da Casa é um lugar que a gente dá muita risada mas também que se emociona e vocês merecem porque como o próprio nome do programa diz vocês são a Pratas da Casa vocês valem muito e tudo isso que foi construído a gente conhece as árvores pelos frutos que dão e esses eu sou posso dizer porque eu sou paciente do Hospital de Amor então de alguma forma para mim é muito importante estar vivendo esse momento e eu só posso viver porque eu tenho vida e se eu tenho vida é por conta de um tratamento de qualidade que eu tive só tenho que agradecer vocês obrigado pelo programa obrigado pela disponibilidade tem mais vídeo? Obrigado, Marcia é mesmo? Então e quem? Oi Ma você achou que não ia ser homenageado hoje a gente está aqui em nome dos Palhaços da Alegria para agradecer imensamente a sua parceria com a gente não só no trabalho como palhaço como coordenador mas principalmente como nosso amigo obrigada por tudo pelas indicações pela sua presença a gente espera que você possa sentir um pouquinho do carinho aí pela tela um beijo Marcelo Marcon mais conhecido nos hospitais como Marcelo Mingal que falar dele né bom começar pelo começo a gente se conheceu na escola de palhaços do doutor da alegria onde ele era professor e eu estava fazendo o curso de palhaços para jovens uma formação de palhaçaria na São Paulo e eu lembro com muito carinho dos nossos encontros assim nas aulas porque a gente já se deu bem desde o início eu lembro que a gente criou uma relação a gente ficava se zoando e brincando durante a aula e tem uma lembrança muito legal desses encontros Marcelo da rola de mágica e foi muito legal muitos aprendizados uma coisa que eu guardo com muito carinho são as coincidências que acontecem na nossa vida no doutor da alegria uma das atividades que a gente fazia como aluno era acompanhar uma dupla de palhaços nos hospitais vendo como eles atuavam nos hospitais pra gente aprender era um aprendizado e uma a dupla que eu fui ver uma das pessoas dos artistas da dupla era o Marcelo e hoje em dia a gente faz do hospital nosso palco e eu tenho a possibilidade de dividir esse palco com o Marcelo isso pra mim é um grande prazer o Marcelo é um grande mestre da palhaçaria hospitalada eu sempre aprendo muito com ele uma pessoa muito generosa pra ensinar muito habilidosa e muito comunicativo né e a gente sempre se deu bem a gente passou por muita coisa nesses dois anos e poucos que a gente tá trabalhando junto teve a pandemia que foi um teste né foi um teste um aprendizado e foi um momento um período bem intenso em que a gente tava trabalhando junto e foi muito legal assim de dividir esses momentos bom eu tenho a agradecer o Marcelo tenho o maior carinho por ele ele me convidou pra trabalhar aqui no hospital de amor e pra mim é um grande prazer conhecer e tá próximo e desenvolver o trabalho junto e tê-lo como amigo um abraço Marcelo oi Timingau bom dia obrigado por esse trabalho que o senhor faz é muito lindo lá no hospital toda vez que eu vejo eu fico emocionado em nome das criancinhas do hospital de amor eu quero lhe agradecer e deixar um beijo pro senhor vocês me pagam bom gente pra todos nós eu só tenho que agradecer a presença de vocês eu quero muito 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 agradecer em nome de todos os pacientes em nome de um colega de trabalho admiração que eu tenho por cada um eu encontro às vezes de palhaço ou não mas é muito importante esse espaço da gente poder de alguma forma ver o quanto de humano tem dentro do coração desses profissionais que fazem a história do hospital de amor e essa história só pode ser mantida com a ajuda de vocês que estão assistindo ajuda o hospital de amor a continuar essas histórias você é peça fundamental pra isso acontecer e eu quero agradecer em especial toda a equipe de comunicação do hospital quero agradecer em especial a Karina que num surto me fez esse convite pra começar a tocar esse programa eu quero agradecer o pessoal do Instituto Sociocultural aos palhaços da alegria agradecer a todos vocês que estão assistindo que acompanham o programa aquelas pessoas que eu tive que fugir de vocês porque falam me põe no programa me põe no programa mas é um carinho enorme a pessoal de Jales Fernandópolis que tiveram aqui das unidades do Hospital de Amor eu só tenho que agradecer muito obrigado pela disponibilidade de vocês e até uma próxima se Deus quiser beijo enorme e até mais beijo Música Música Legenda Adriana Zanotto